Olá a todos! No mercado de reposição, o cenário foi de preços firmes na primeira semana de setembro de 2017. E esse cenário de firmeza é observado na maioria dos estados pesquisados pela Scott Consultoria. Na média de todas as categorias de machos anelorados e estados pesquisados, a alta foi em média de 0,8%. Se a gente voltar para o mês de agosto, a gente teve uma alta de 4,6% nesse mês. E o destaque foram as categorias mais jovens. O biseu desmamado teve alta no período de 5,2% e o garrote de 4,8%. Já o boi magro apresentou alta de 3,1%. Bom, essa maior firmeza em relação ao mercado do boi gordo, as melhores expectativas quanto ao mercado do boi gordo, vem influenciando também o mercado de reposição, gerando melhores e maiores negociações. E, entretanto, mesmo com essa alta, ainda o poder de compra do recriador, ainda é melhor que mesmo o período do ano passado. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima!